Música Então agora vamos falar de um assunto controverso, Isla Saona Nós vimos muitos vídeos e poucos deles dão uma opinião favorável da visita à isla É distante, o catamaro vem realmente devagar, é lotado e a comida é bem ruim Mas é um lugar lindíssimo, vocês vão ver nas imagens, é muito bonito Para nós, principalmente, valeu a pena, porque o hotel que a gente ficou, ele não é no Mar do Caribe Como eu já comentei, é oceano Atlântico Então não tem essa qualidade aqui de água, não tem essa transparência, o mar é muito mexido Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A qualidade é bastante precária e o preço não é muito convidativo, de 50 a 130 dólares por pessoa. Como vocês podem ver, é a definição de Caribe. Mar azul, muito coqueiro, muitos pássaros. Uma curiosidade para vocês. Aqui é tipo praia do Nordeste Brasileiro. Toda hora passa alguém vendendo alguma coisa, oferecendo um drink, uma massagem, uma pulseira, charutos produzidos por aqui. Mas em dado momento chega a ser desagradável, porque o tempo todo você está dizendo, não, graças ou... Mas enfim, sempre tem alguém interrompendo e oferecendo alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL